Tô pronto pra estrear no cinema 2015 da Globo. Ao trabalho, parceiro. Mas, super, eu não tô vendo o nosso nome aqui na lista do cinema da Globo. Como assim? Ué, tá aqui, ó. A lista desse ano. Só tem filmaço. Já começa com Os Vingadores, uma das maiores bilheterias da história. Tem o Wolverine no Japão. O Homem-Aranha em Nova York. O 007 compra briga em Londres. E o Bruce Willis faz os terroristas tremerem. E ainda tem o Tom Cruise pegando pesado. O Schwarzenegger que extermina tudo. E o Will Smith viaja no tempo. Pare de babar aí. Procure direito. Nosso filme tem que estar em algum lugar. Tô procurando. O Denzel Washington pilota um avião de cabeça pra baixo. O Colin Farrell numa aventura no futuro. Aquele filmão sobre um dos maiores pegas da Fórmula 1. Olha o foco, parceiro. Olha o foco. Eles devem ter colocado nosso nome na lista do cinema nacional. Peraí, deixa eu ver. Ah, é uma comédia atrás da outra. Leandro Rassun em Marcio Smellen. Fábio Porchat em Lua de Mel. Marcelo Cerrado rouba a cena. Regina Cazé faz um negócio da China. Tem a história da vida do Renato Russo. E até um faroeste brasileiro. A lista de filmes é enorme. Mas dessa vez, não deu pra gente, Super. Um herói não desiste nunca. E eu não vou desistir. Quem sabe no ano que vem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.